... Obrigado. 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 Bom, o primeiro deixa eu ver onde está a rampa. A rampa está aqui. Com o famoso Slowdun. Eu não tenho nada de conseguir descer com ele sozinho. Rapidão. Só para ver mais. Com ele descendo sozinho, está de boa. Ah, 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 ah. Skiando, skiando, maluco. Ah, moleque. Tá, tu descendo de boa, pá. Ah, com ele dá pra descer de boa. agora é pra outra... Ah, já vou comer uma, tá? Hummm... Deixa eu entrar nesse aqui, deixa eu entrar 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 aqui, filho. Tá bom. Vamos entrar no começo aqui mesmo. E galera, eu tô regravando esse jogo porque quando eu gravei não apareceu nos meus vídeos lançados do dia, entendeu? Olha o slow. É o slowdão, meu filho. Descendo com uma carretinha. Vai pegar muita veloura. Já pegou. Tá descendo, filho. Tá descendo. Nossa. Nossa. Ah, eu tô... Eu tô me mal, eu tô me mal, eu tô me mal. Desce. Nem tô tendo que decidir, é. Nem tô tendo que decidir, é. Tá descendo, tá descendo a mega rampa. E galera, não notem que eu ia me agostar meio nasal. Tô me depardinho. Ih, vai dar um... Batidão. Bum. Deu uma pancada. O que eu vou falar, hein? Minha oriosa. Primeiro bateu no prédio, depois caiu no chão. Será que dá prédio monstro? Track. 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 Plus, Track. Ah, não dá. Será que esse aqui é mais prédio? Não, não. Olha o carro da polícia aqui. Deixa eu ver... Oh, será que dá pra ir com o carro de sorvete? Vamos com o carro de sorvete. Não, não dá pra ir com o carro de sorvete. Hum. Nossa, Ferrari. Com o ônibus. O ônibus. Caminhão. Ah. Mil duzentos e alinhões. Crime. Não estou adivinhando aqui... 9.500, credo! Nenhum caminhão está adivinhando aqui... Será que eu vou poder ir com esse? Espera aí, pelo menos com esse. Não, esse aqui tem que logar no Face. Espera aí com ele. Não, não vou logar agora, vou logar depois. Não funciona não, já não. Não funciona aqui. Não funciona aqui. Queria pegar algum outro, cara. Ah, foto de tempo. Não funciona, não funciona. Não funciona, não funciona. Não funciona. A gente vai descer com a luz. Nossa, estou descer tudo errado. Estou descendo tudo errado. Mas... Não importa que está descendo e não está capotando. Escapota, 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 escapota. Descapota. Escapota aí, carro, porra. Não, não surpreendeu. Não importa de onde que desça. Tem que bater no chão, pelo menos. Perinha, jogando. Perinha, jogando. Pegar o carro aqui. E vai para o lado. Vai para o lado boneco. Olha o Slow. Slow, dá uma olhada para segurar a queda. Do carro. Opa. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera. Fala, galera.